Um pôr do sol de dar inveja, muita música, decoração de muito bom gosto, uma mesa de encher os olhos e mulheres que fazem acontecer no mercado. Assim foi o primeiro encontro de mulheres empreendedoras. A idealizadora é Liz Bravin. A proposta é a união feminina. A gente observa, infelizmente, os homens são tão unidos, mas as mulheres às vezes não se unem. E como agora tudo é rede social, por que não compartilhar, por que não encaminhar um post de uma amiga, por que não ir lá e colocar uma palminha? Então a proposta do evento é essa interação, é esse relacionamento entre as mulheres e essa troca. Hoje a pequena empreendedora, amanhã ela é grande. A grande está se reinventando, por que tudo mudou? Então a proposta do evento é isso, é um novo movimento de mulheres que empreendem, mulheres que se reinventam. Afinal de contas, a mulher empoderada, ela motiva outras mulheres e a mulher insegura a disputa. Em um espaço de muito requinte, a tarde foi de muitos cliques, onde a troca de experiências veio para fortalecer o trabalho da mulher no mercado. No ramo imobiliário há oito anos, Marcela sabe que por mais que as portas estejam abertas, ainda se tem preconceito. A gente está atendendo o cliente e se deparar com essa questão, né, do cliente estar assim, mas uma mulher, né, ou do tipo, o local, né, a gente como corretora de imóveis, às vezes precisa ir em eventos e estar ali fazendo network e ser interpretada de uma forma negativa, por ser mulher. O evento também foi a oportunidade das empreendedoras mostrarem seus produtos e compartilharem conhecimento, como é o caso da Perla, no ramo da informática há sete anos, já conquistou seu lugar no mercado. O ramo de informática, na verdade, traz isso, né, ele era visto num ramo muito masculino, mas aí eu venho com essa proposta. Então a minha loja, ela tem o meu jeitinho, é um cheirinho na loja diferente, é um cafezinho que eu ofereço, para realmente o cliente se sentir à vontade. E hoje eu domino o segmento sem problema algum. Agora se você pensa que quando a gente fala em empreendedorismo feminino, a gente só pensa em empresárias da grande cidade, de Muqui vieram as empresárias do café e com produtos de literalmente dar água na boca. Elas trouxeram o pó de mulheres, 100% cultivado pelas mãos femininas, através do cooperativismo, detentor de prêmios. O pó de mulheres saiu de Muqui para todo mundo. Trouxemos, né, os quitudes feitos por elas, né, os biscoitos, os pães do coffee break rural, que nós temos agora, né, que o grupo pó de mulheres tem, e trouxemos também os cafés pó de mulheres para ser preparado, né, com vários modos de preparo, né, de extração. Estamos aqui hoje participando para mostrar tudo que elas fazem de maravilhoso, através da união do grupo. A Rariane veio trazer a experiência da jovem empreendedora. Aos 24 anos, cuida da própria lavoura e coleciona prêmio com café especial. Desde nova, meu pai e minha mãe mexem com café, trabalham com café. E no começo eu queria ficar na rua, aquela coisa de trabalhar, estudar fora. Depois a café sua entrou na minha vida e eu fui entendendo o mundo do café. E foi aonde que eu me apaixonei, pelo mundo do café. Uma tarde também de muitos reencontros, com muitos assuntos para serem colocados em dia. Simone veio da região do Caparaó. Eu digo que mulheres empoderadas empoderam outras mulheres. E eu tiro o chapéu aqui para a Liz Bravin, uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher de garra. Que nós mulheres temos que nos espelhar numa mulher forte como a Liz. E esse é o primeiro café com a Liz Bravin. E eu tenho certeza que muitos outros irão acontecer. Caparaócapixaba, Liz, te espera. Eu tenho certeza que Iguaçu vai te receber de braços abertos. Beijo grande. Além do empreendedorismo, muita conversa e muitos sorrisos, as convidadas também participaram do sorteio de vários brindes. Uma tarde que com certeza vai se repetir. Liz Bravin, minha amiga, minha parceira, uma mulher guerreira, gente. Mulher guerreira está ali. Então, assim, eu acho muito bom esse evento aqui para estar reunido aí as mulheres empreendedoras, né? São muitas mulheres e muitas pessoas não valorizam as mulheres hoje, né? E as mulheres aí estão crescendo cada dia mais. O mercado está crescendo cada dia mais para as mulheres. Então, eu também, assim, muito feliz por estar aqui. Que você consegue o que você quiser e que é só você se vestir de você mesma que você conquista tudo o que você quiser. Que a mulher pode, a mulher é capaz, a mulher tem poder, ela tem determinação. Não estou falando que a mulher não precisa de um homem, claro que precisa. A gente quer a união, a gente quer a parceria. Que a mulher é capaz, a mulher tem poder, ela tem poder, ela tem poder, ela tem poder, ela tem poder. Amigo é meu amigo, meu amigo.